Eu tenho essa batalha se realmente sente que você está lutando junto para impedir o fim do mundo, tá ligado? Não é você sozinho resolvendo a treta. Mas o cara trouxe o exército mais merda para melhor lidar, velho. Os exércitos estão fodidos ali e eu ganhei mais merda para te ajudar. Eu tenho que botar o do angry aqui, ó. Mestre e manipulador. Aparentemente até mesmo o Mestre e manipulador pode ser sobrepujado. E o transformador não ficará feliz de saber disso de acordo com o seu plano. Não, pera. De saber disso. Ou era tudo de acordo com o seu plano. Pedotou o Egrim Von Horsem. Minha linha de visão de campanha é mais de 10%. Chances de defender de boss cara é mais de 20%. Tempo off morreu. Demorou, hein? Nunca vai viver tanto essa vacação. Já vai ficar com você. Não precisa ser menor. Não precisa ser menor. Não precisa ser menor. Tempo não é afirmou. Não precisa ser menor. Tempo em 05,00! Tempo é. Mas eu não estou vendo ela com ex-versos nenhuma até agora Ela está em guerra com o caos? Beleza, os vampiros defendem contra o caos Realmente aconteceu, não é loucura não Os vampiros até se aliam as forças da horde para bater no caos Dá para farmar, se você ficar imune emboscada, com certeza Se não me engano tem um atributo do Alifenar também Que dá defesa ou mais sucesso de emboscada Um dos dois Além dos atributos do Senhor você também tem que fazer bastante emboscada Para você ter mais chances de sucesso De defesa, usar bastante subterrâneo Vai dar Putz, esse cara pegou a Breton sozinho ali Foi ficar longe de mim, né? Tipo de te arraiga Tempo de arraiga Estão a evolução Poxa Valaia, vai se nos abrigos Ah, então você pode me descercão Imagina você, não é como ele Você vai tomar essa festa O sistema de Valéia Eu só começo Moving Minha axa 3ª para a guerra. E me ensina se você puder. O que você põe brilhante? Vengeance! Estou tentando. Posso te ajudar? Eu vou castar as ruas. Estou tentando. Estou tentando! Rune, Ricky. Para a sabedoria da Laira. Vem pra cá você que vai me ajudar aqui. Barba de ferro. Vengeance! 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 Parar de comprar tributo por enquanto. Aqui pode colocar envelhecimento. Já foi todo mundo. A gente pode fazer mais exército. Não que seja precisando, mas a gente pode fazer. Vengeance-me se você puder. Vengeance-me se você puder. E eu quero errar em um dos flash. Eu realmente gostei. Por causa de uma variação de matadores que eu acho foda. E a guarda dourada. O resto, sinceramente... Pouquíssimo se salva para mim. Para a sabedoria do Baleia, Rune Lord, Lede, Rune Lord. Ok, vamos ouvir o que você tem que dizer. Acho que eu esqueci. Não tem arqueiro. Não tem arqueiro. É tudo pólvora. Ah, falta do Tier 4 lá. Mas não vai mudar muito não. Também é o lançador de foguetes que está lá. E os Sniper só. Não espero muita coisa disso aí não. Esse aí é mais de apoio. O resto que tinha que ser melhor. Principalmente os Sniper. Sniper é muito apoio. Não vai ensolar todo mundo. É, tem a Minigran também ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Sniper veio cheio de marra. Agora estou correndo. Solados E o que a dawee pode fazer para você neste bom dia? Eu acho que o Hungrin não foi confederado, só de liberdade em Karakkadrin, dá uma adição poderosa para os aliados Fala que o Hungrin morreu Estou pronto Estou pronto Estou pronto O Hungrin, todas as suas habilidades, dawee Todas as suas habilidades, dawee É hora de reconhecer Chegamos na praia Chegamos na praia Chegamos na praia Chegamos na praia Chegamos Maquinados aqui De inimigo Não esta vez Deixe-nos começar Chegamos 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 Vamos fazer aqui o martelo agora Do Ferrochef Para você Aqui Iron Wardens Hammer Estou pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Se eu colonizar aqui, o Ugma vai querer me comer, a gente não põe! Vamos nos atacar! Enquanto isso aqui a gente vai seguindo pra cá Vamos buscar ele pra pegar eles na bait aqui Vê se tá certo Ah, não veio mais nenhum acampamento o Ugma, eu tô no tempo pra caramba Será que tem alguma coisa que bloqueia os Ugma de spawnar? Deixa eu ver A chance de spawnar da máquina é 40% Spawn cooldown Ah, tem uma que bloqueia eles de nascer Faz realmente tempo que não aparece o Ogro Apenas começar Sim Cliquei no Torbin, travou o jogo Apenas começar Crachou Por que o Crachou do nada? Isso que eu já tinha clicado nele hein Compreensível, tem um bom dia A gente reload o jogo, tem que falar não O ultimo save que tinha era quando eu passei o turno. Honorable to your ancestors. Honorable to your ancestors. Aqui tem tipo um gargalo lá da torre dourada que fica entre duas montanhas. Aí tem esquema pra todo lado, tem as ilhas que ficam atrás dele lá. Tem que ter mais ilhas nesse mapa aqui, só tem as ilhas do Malos praticamente. Tanto que no Vortex tem um monte de ilha né. E é mal bom você pegar a ilha porque você tem um ponto de reposição ali. Caso tenha que atravessar o mar né. Ou o recrutamento se tiver que atravessar também. É útil pra caramba. E começou a chover de novo. A força se foi. A força se foi. A força se foi. O meu colos favorito é o voador que tinha uma cauda gigante lá. Não lembro o nome dele nem tanto. Falanx? Não, não é falanx. Sei lá, falanx é o boss do Demon's Souls. É, nessa passagem de turno cabal não morreu. Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Aqui! Minha angústia brilha brilhante! Mestre de Runeterraven! Irmão! Para o reto. Pronto, então! Move! Minha axa fita pela guerra! Fafnir, parece que o Guimar quis pegar o bomba de esponja agora Então... Não, ele não perdeu O Kyork me enganou Lorde do clã Borgrim Não, não provavelmente Não provavelmente Torvyn, não crash meu jogo por favor A peste foi embora Você vem pra cá Vem aqui e coloca isso, coloca isso Sartosa esse daqui Lara vai pro level 4 E basicamente é isso aí Sim Let's begin Let's begin Ah, eu tinha feito a martela do ferro chefe também pra ele Ah, eu faço depois Pim, pum, pum Vou esconder, derrotou o cunho do cabeçador Bom, se eu tiver mais 10 Ok, hora de testar nosso exército hein gente Esse frenesi Coloca pra guarda dourada Aqui também Muna mestre, recente global Pescaras aqui Muna da incandescência pros nossos canhões Vamos lá testar se essa bagaça presta Vamos lá testar se essa bagaça presta Vamos lá testar se essa bagaça presta E vocês aqui E vocês aqui Você aqui que dá guardião né E vocês ficam aqui E vocês ficam aqui Sim, é montanha do Malacai Sim, é montanha do Malacai Sim, é montanha do Malacai Com o antigo Coloque os herpes! Senhor! Tira os herpes! Deus! Abre-se! O que é que você quer? Abre-se! Não! 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 Salve o dirigirio gente, como que você ta indo dirigirio? Salve o dirigirio que ele vai tirar uma palma Pega-se, não! Manda-se, não! Pega-se, não! Tanto eu vou pegar os caras atrás deles ali, para pegar as brigarias Tanto eu não vou se cortar não Sim? Pega-se, não! Tira-se o copter! Eu, a gente tem o dirigirio Salve o caminho! Salve o caminho! Eu sei! Sim! Pega-se! Nós estamos! Pega-se sooner Right? Pega-se então E aí Vamos abrir a parte da árvore ou não? Muita! Eu? Muita eles! Agora! Entendido? Eu tenho tudo! Eu tenho tudo! Sim! Sim! Foi sem nenhum probleminha essas ervas aqui. É como um reconhecimento de essas linhas de Dwarven! A guerra é a vencer! Nós temos scores para se arrumar! Eu sou deslizadores! Move! Está na terra! Move! Move agora! Vamos pegar aqui... Ouro, né? Porque não dá pra... Ganhar crescimento onde eu nem tenho cidade. Ouro, né? Porque não dá pra... Ganhar crescimento onde eu nem tenho cidade. Kha'zrak morreu... Kha'zrak morreu... Kha'zrak morreu... Kha'zrak morreu... Ok, só sim desde Lakeside... Pô, todo o meu trabalho que tive pra deixar cara que azul forte, os cavalos é confidera, né mesmo? Não podem deixar as facções pequenas resistirem. Confesso que isso dá vontade de deixar o jogo inteiro sem confederação, só pra poder deixar as facções pequenas e se divertir também. Ah, de boa, não atacaram, achei que ia atacar o Thorg em marcha ali. Convidar a Brettona pra brigar com os trolls aí, porque aparentemente ela não tá em guerra com eles, né? Quando deveria estar. Ah, vergonha é isso. Hmm... Aí Cold... Vai tentar com o Fafnir, vamo lá. Eu odeio lutar batalha quando tem muita árvore assim, ó. Só queria que as árvores fossem destrutivas no jogo. Bom, então o jeito vai ser ir pra porrada, né velho? Bom, então o jeito vai ser ir pra porrada, né velho? O Fafnir! 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 Ele passa ali velho. Será com quem é quem é que vem, velho? Tãoando de vara luta, os fafnir! Então, segundo observa, o Fafnir! Caraca, esse cara tá precisando de magia, né? Ok, a gente vai derrubar o mamute Um danço de planos Esses aqui são ogres do caos mesmo Não sei se eles recrutam, acho que devem recrutar da própria horda deles Esses aqui são ogres do caos Uma armadura mais bonitinha Esses aqui fazem paz do José, isso aí tá prestando atenção legal, né? É o final tirando uma moutilha, velho É o final tirando uma moutilha, velho Ataque os aixos! Os aixos! Os aixos! Os aixos! Nós somos relíquidos! Os aixos! Os aixos! Os aixos! Os aixos! Os aixos! Atira o mamute! Os aixos! Os aixos! Alguns aixos! Tembalagem! A gente está para atacar! Não tem nada que parar. Os aixos! Vem a volta! Os aixos! Os aixos! Os aixos! Os aixos! Os aixos! Vamos! Eu vou fazer! Eu vou acessar o que eu vou fazer! Você tem que jogar ali. Alteradores podem vir para cá, não vai atingir ninguém não. Regiência! Cláudia! Pronto, Axis! Move! Basta! Cardo! Salteador isolado ali. Vira! O que você está fazendo? Brancos estão fortes! Você não vai para a batalha! O cara está vivo ainda, não é possível O cara está vivo, guerreiros, 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 satisfecham os grudos! Pega-se, nada pode nos impedir! Guerreiros, guerreiros, pague esses guerreiros! Pega-se! É assim que dizer, meu cara, mas chega com o bonde pesado, os guardiões do pico aqui, mano, guardiões do pico. Esse red vai se derrubar, viu? É, com essa magia ele vai se derrubar. Mas ainda não conseguiu. A batalha está pronta. Descobre! Deixem os engenheiros. Muitos! Descobre! Tricos altos! Nada pode nos impedir! Descobre! 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 Você não sabe! Mas não era! 行, mas não era! Descobre! 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 Mas vão se perderem! Está perdendo! Descobre! Descobre agora! Para nossos ancestios. Pega de refusing! Fafnir não ganha do Aeplor ele ficando O Ancestor Deus Crescimento Aeplor Aeplor O Trigo O Brasileiro O brasileiro Aeplor Não te abençoe O Brasileiro O Brasileiro Sim Aeplor Aeplor Tregos de Tregos, eles já viram! Queimados, bicho! Ataque! Então seja! Então seja! Fute! Nós demandamos sangue! Eu estou pronto! Faz sentido! Não se desculpe, seus ancestrais! Ele estava me dando suporte, querendo ou não, ele estava me dando suporte. Eu tentei queimar o Mammute, mas estava mais efetivo da bala nele. Não era nem magia, é feito facinho dele. É um ordem! Queimado, mestre! Ataque os orcs! Os orcs do caos do Vanilla? Não! E esses orcs que vocês estavam falando? Eles pegaram a textura de orcs e colocaram os ogros nela? Isso aí era só enquanto não existia o ogro no jogo. Depois que lançou o ogro no jogo, pelo menos o modo que eu uso, todos eles usam visão nova nos ogros agora. Não tem mais nada de sair do Testudo de Orca Sim, eu tenho um regimento de anão de espada aqui Espada de Gazoo Acho estranho também, mas fazer o que, né? Perdi só o matador Tá bom, tá bom. Deu pra matar quase a diferença inteira dele Tá bom Vermicida, né? Que a gente tinha lido já Peraí que eu peguei a do... Ah, muita coisa Cadê? Aqui. Coletor de flores Oh, belas flores você tem aí Pode sempre pegá-las emprestadas? Ah, esquece, você tá dormindo Derrotou a Eco de Hellbras As taxas de reposição de baixo são mais 10% Summona-me se você quiser A gente subiu de level aí A gente subiu de level aí Vamos colocar agora pra você Calibração balística, né? Tá precisando disso E aqui a gente coloca agora... A gente coloca agora... Imitar Render Não dá licença Essas aqui serão a minha base de operações nessa região Pra eu poder me repor Opa, foi só falar de jogos aí, ó Não tava aparecendo? Acho que acabou o estoque de jogos daquela região do velho mundo Apareceu aqui agora Será que é isso? Caramba, tava vindo de novo jeito nenhum, velho Vamos colocar agora... Presão cirúrgica pra reduzir o tempo de recarga e aumentar a munição do nosso canhãozinho Stratos Aqui a gente vai recuperar um monte de bombarde, né? O desafio para José Que já mata mordos vimos no seu café da manhã A restante radios, polaridades! Nós vamos... A olequera começar Apenas a gente vai passar pro rei Só quero deixar construir umas coisinhas pra ele E a gente passa pra ele depois Então eu buffei aqui Gunners Que prática que eu to aqui, isso tem gondeiro né Vamos botar esse aqui pra buffar a galera que usa rifle então Aqui já coloquei tudo Coloca velocidade Já foi Fafnir, nosso exército Tá no detalhe de vida né velho Põe esse daqui Você coloca aqui também Vai tirar ainda mais resistência dos caras do local Estou armado e pronto Seria muito bom conseguir repor alguma coisa É uma batalha Eu vou Sem mod Sem mod Posso te ajudar? Rune, Ricky Você disse assim, Beardling? Runeir está conosco Runeir está conosco No quarto exército E assim vai subindo Cada exército que você monta Vai ficando mais caro na idade E vai lembrar que é o mesmo guerreiro não É só pra segurar o jogador É só pra segurar o jogador Tipo, ah não, você não vai fazer 37 exércitos não Tipo, meu Eu tenho 20 mil de renda, não estou fazendo exército Mais do que eu preciso Foda-se Dino, Pup-chan Cuidado! 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 Ataca! Uma bomba Pode trocar nesse cara Vai trocar daqui Vai trocar? Baseero! Basee bem! Baseio bem! Precisem! Voltem! A gleichen A escolha! Presidência Veja! Voltemos Mexa! Bem-vindo! Dinocoptero! Oh, não! Ataca na terra! Não consegue! Não faça isso! Para os deuses Ancestors! An! Kazook! Yes, Lord! Dinocoptero! Vengeance! Anad! Kale lurks! Anad! Attack! Ataca! Move to attack! Vengeance! Fogo no buraco! Vengeance! 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 Nothing can stop us! Devine-os! Vengeance! Muita! Muita todos os inimigos! Eu... Muita eles! Estranho! Estranho! Põe os dedos! Lá! Sim! Caduque! Muita gente! Que desastre! Mastro de Runecraft Vou te ajudar! Vou pegar esses dois matadores aqui Eu preciso de um matador se quiser brigar com o Norsk Você já foi Arro Primeiro para a guerra Torvin Torvin Minha angela se põe, Bride Ah, opa Aqui E pra você já colocar a lâmina do pavor Antes de zoar tudo Beleza Torvin, você vai pra... Valleja Maraki A gente pegou o Quick aqui de emboscada, né? Sumon-me, se você puder Andarilho, resistência a fogo Cordeão do portão, uma boa Aqueles que fizeram juramento de proteção lutam com ainda mais empenho, hein? Entregando a própria vida para jamais enfrentar a desonra do fracasso Redução na perda de vigor menos 33% para as unidades de marteladores do próprio exército Habilidade de guardião e defesa especializada contra investidas Aqui a gente coloca olhos de águia de novo E aqui a armadura O que? O pomaraque deve estar aqui os ratos escondidos, né? No ar! Vai! Minha armadura de vez na guerra Aqui agora a gente coloca aqui para bufar a guarda dourada, mais ainda que ela já é bufada né E falta alguém mexer, você está recrutando aqui embaixo também ainda Hermos do oeste O reino, me vende essa bagaça ai velho Como é que é o nome do lugar? Coisa da pedra e da mina Só vou contar a província inteira, ver se o arco vai mais rápido Eu acho que agora eu mexo todo mundo então é só passar A Belis confederou o clã Shaxin Ok A Belis confederou o clã Shaxin A Belis vai brigar com o caos sozinho, então no momento ele está meio ocupado com os vampiros ainda né Mas até agora ele é o que está mais perto, ele e o Fafnir né Provavelmente aquele exercício que eu estou montando agora lá no deserto é para subir ele até Perto ali das terras do império Já estou com dois para brigar com os rata ali Fafnir por enquanto já está com os ensinos Cuidar sozinho ali com o império e com a Bretonha Boa torga disso ai velho Boa torga disso ai velho Boa torta do Zergyad que foi confederado Vou até passar aquele porto ai que eu peguei para o império que ai eu reponho mais rápido que o Fafnir Vamos lá. O nosso primo está vivo ainda também. Deve estar pelo menos umas duas ou três cidades aqui embaixo. Não vi se o Henrique está vivo ainda. Brincadeira é firata. Estou vendo só a galera aqui da facção dela, mas não vejo ela. Vem então, messenger. Você continua a ganhar cabeletona então sem comercio. Eu sou o Henrique. Maravilha. Mais 4 de nível de recrutamento para eles. Mais 20% para todas as unidades de reforço. Ok. Estou usando a coisa contra Pérez Versus for cancelados, que acho que não existe mais nenhum no mapa. E agora a gente pode colocar o que? Esse daqui. Para aumentar a capacidade que a gente pode recrutar de cada nível de reforço. E a renda já nas cidades. A primeira coisa que eu vou passar aqui no campamento Ogro. Cadê aquele Ogro que eu vi? Aqui ó. Antes quando eu peguei esse aqui só tinha o Mournfang Berremotes, o Sabre Tusk e o Preso da Mamura. Agora tem esse Colosso aqui. Esse aqui é novo. Não sei desde quando, mas é novo. Eu preciso de infantaria para outro exército lá. Então eu vou pegar esse daqui. Pronto. Pronto. Deixe-me estar sobre isso. Gente, algum nome... Nome para a nossa colônia. Nossa primeira colônia anã aqui na... Da expedição. O José agora vai para... Max thirsts for war. Deixe-nos começar. Anad? Vamos liberar a cara que cada em que será uma adição valiosa para a gente velho. A Jethershafen, vamos passar para o Império. Gift. Reikland. Jethershafen. Aí a gente repõe bem mais aqui. Eu sou o... Bem-vindo, Dwarf. Você traz notícias da montanha? Um bom plano. A sua iscrita. É só vou ganhar um nesse deus com sete. Mas se derreca uma honra. Minha honra, eu cargo as prevenções. Minha honra. A encrenada. Minha honra. Tem uma honra... Tem uma honra. É só tomar uma honra aqui... Para a sabedoria de Valéia Dá para fazer muita coisa ainda Mas a gente já tem, deixa eu ver Quatro, cinco, seis, sete linhas de frente É isso, né? Na verdade tem oito, oito linhas de frente, dois projétil, duas cavalarias Talvez pegar mais cavalarias depois Minha axa se torna por guerra É hora de reclamar Senhor do Clã Morgrim Senhor do Clã Morgrim Por que eu tenho duas? Não sei, mas não vou reclamar Calma lá, calma lá, calma lá, menininho O José tem que ganhar um, né velho, com certeza Os dois primeiros aqui José e o Fafnir O problema é que eu saí da minha província Mas depois que eu pegar aqui eu consigo chamar E o Fafnir também não tem como recrutar porque a gente não está em uma cidade que é nossa O que eu faço? É o que eu faço Vamos indo para cima desse cintal aqui, velho, né? Porque aparentemente alguém pegou agora o Portão dos Escombros Se não está mais com o Portal do Caos ali Será que só com os trolores brigam? Isso é tudo que eu sempre quero Os Sigmars vão ser Nice Quem é o Top Força? Caos 1 Lanões 2 Eu 3 E Bretonha 4 Maix Me é GLEP Estou conseguindo a ordem aqui Quem é que falta? Brancos Gnósticos, vou mexendo você, viu? Vamos botar menos ou menos se ele está aqui em cima Torvyn, a gente vai para Lamy Morte Os torrentes vão ficar assentadas Eu tenho certeza que tem ratinho escondido aqui e aqui tem slot livre para recrutar, né? Vamos pegar mais dois matadores desses Jushabitch para dar dano porque é muito melhor com esse cara aqui, sinceramente. Super, vou melhorar aí, né? Ok, vamos ouvir o que você tem que dizer, vamos lá antes do Oath Gold Ah, já, já. Não é agora. Um curso comercial de boa. Nossa, eu tô com muito recurso. Nem cabe tanto de recurso que eu tenho ali embaixo. Gente, algum nome criativo para a nossa colônia, hein? Da Lustria? Deixa eu colocar Porto Seguro, afinal a gente chegou no Brasil. Só colônia? Me dá o nome para a colônia. Não é colônia, né? Porque não é uma facção na parte. É nossa facção. Colônia teria que ser alguém pagando tributo para a gente. Tá lá, caiu o Portão dos Escombros. Saudades, Herói Matador. Caraca, sobrou dois malucos do Full Stack mais quem era, velho. Mas sobrou dois caras, velho. Caraca, é mais que não é uma montanha ali não. Uma montanha é um Porto. Tem exército do caos no topo da Bretonnia. Essa galera tá vendendo a Garonde, velho. Olha aí o Malofex! Ah! Se eu tô confuso... Ah, o Cabo morreu na real, né? Então, provavelmente o Malofex foi pro caos. É, se não é isso não é o Malofex, né? Porque o Malofex é o passaralho, né? É o Malofex falso. Caras Asgal Aúrbar. O que é isso? É algo de comércio. Beleza. O que é isso aí? É algo de comércio. Honorable aos seus ancestrais. De novo. New. Debi. 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 Não tem o... Não tem mundo. Debi. Debi. Que negócio aqui. De novo. Sangue e inolência. Decaver essa carne e faço o nome do sangue joar. Presente de joar, falta a população vampírica. Calma, José. Você vai sair dessa. Tá tranquilo. Mato pelo grande plano. Escuto pelo grande plano. Ele tá de aliança com a expedição do Svein. Será que o Odor sozinho vai conseguir resolver essa trilha daqui, né? Vamos avançando aqui, cara. Até as montanhas. Nas montanhas a gente regrupa. Fafnir. Bicho, aqui é... Nossa. Eu não vou pra Norsk nem ferrando esse clima aí. Senhor do plano. Senhor do plano. Se você diz assim, Bidling. Eu adoro ali pegar esse castelo pra defender aqui do Khaosinho, velho. Deixar o Fafnir defendendo o Khaos ali. Relaxa, minha missão é pegar o Rolotau. Não. com as pilhares. Vou pegar o Khaosinho. aaaah. Essa pilhares vai ser terminada. Promete vou dar um pulo lá. Vagre do Rolotau! Eu já tô prontando. Não. Eu tô prontando. Não! O que eu posso fazer? Sim, cara, o que eu posso fazer? Pronto para fazer o pedido da guia Buffer Mais um ponto E... Bomber Hã? Os Wings falando que minha licença vai esperar em breve Nada na minha perda Ah, escolher o tipo de herói aí já é demais Não dá, não dá Al-Qaeda demora muito para liberar Minha axa se torna para a guerra O Wings está carente de atenção Teremos, não é, velho? O Wings está carente de atenção Anad? Tem 7 cidades ainda Consagrada aqui Obviamente, não é, velho? Eu sou o Wings Summona-me, se você puder Sim Minha axa é brilhante Oi Rapaz, vamos ouvir o que você tem que dizer Vamos ouvir o que você tem que dizer Vamos ouvir antes de Oathgold Eu vi uns exércitos de lagarta ali que me deu um leve... Medinho, velho Dinosauro pavoroso arrodo Aquele exército selvagem só de dinossauro Exatamente, velho, mais, né? Decisões boas de negócio Tornam a venda impossível Então... Então... Eu vou ouvir o que eu fiz Esse cara tá brigando ali entre tapas e beijos. Sobrou só dois, maluco. Esse Zer, esse aí tá top, velho. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui é tipo cavalaria. Vamos ouvir o que você tem que dizer. Vamos ouvir antes de Oath Gold. Surpresa que o Sudenburg tá vivo ainda. De algum jeito o cara tá vivo. Preso no limbo do deserto ali. Como é que é um mapa daqui? Vamos tentar machucar ela, vai. Vamos lá. Vamos lá. Tá, esse lugarzinho aqui, ele é um pouco peculiar pra se defender. Mas como a ponta de vitória é aqui, você pode defender esses dois gargalos aqui. E talvez de bom. Vamos colocar essa galera... Vamos colocar eles aqui. Deixa eu tomar uma flecha provavelmente daqui. Acho que pega, né? Então espera aqui. Vamos lá para o Caras Ankor. Você também poderia defender mais perto, né? X-Axas fora, queridos! Onde estão os Ancestors? Onde está ele? Onde está ele? Eu vou tentar chegar mais perto aqui A gente demanda o sangue, move agora! Vou colocar um desses caras pra cá porque eu acho que tá vendo aqui uns cavalinha, uns pedoínos em scouts. Esse aqui... Estuarag Rider aqui. Poxa, eles podem vir no meio também, né? Na verdade, esse meio aqui é um caminho, velho. Satisfar o grupo! Nós demandamos de sangue! Os Dauros estão prontos! Nada pode nos impedir! Nós vamos fazer! Nós vamos guardá-lo! Kazook! Os clãs se unem! Axas fora, rapazes! Muita agora! Kazook, vá! Fala, Matheus. Boa noite. Bom descanso. Fala pela presença aí. Sabe as drogas! Eu sou Rondos! Dwarfos! Poxa! Tome seu rosto! Aquece seu rosto! Poxa-se! E Vengeance! Vem! Vem! Dwarfos! Vamos! Zargar! Para esses Dorfos! Os Dauros estão prontos! Atacar os Orques! E aí, strike out! She'll be around, oh! Go! Nothing can stop us! Move now! How about that? To the high, King! It's good for me, Lius. I have a King in my ass! I hope the battle wizards have a few spells up there, back in sleeves. Come on! This is your recommendation! Ready? Range far, range fast! Go! Three troops missed! The mountain and home! Go! Move now! Move! Move! On the way! They are in the grave, Book of Gruntys! Opa, acertou bonito, hein? Corre os arqueiros! O poder deles voltou, já tomou bala. Esse camelô ali tá voltando! A intenção! A intenção é preparar, hein? Preparar armas! Apareceu no morrinho, atirou! Corre! Acertou. Vamos agora! Corre o avanço. Corre o avanço! Corre o avanço! Corre o avanço! Corre! Guarda! Guarda! Prontos! Killers! Põe esses guardas que gostam! Muita gente aqui, vida! Dwarf-warriors! Nada pode nos impedir! Move! Entendido, Senhor! Certo! Prontos! 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 Dwarf-warriors! Eles nos derrotaram! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Prontos! Escrevam escravos! Correram! Prontos! Prontos! Eles vão morrer! Prontos! 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 Pra poder! Apenas essas nuições for o jane! Tê gravam suas trombas! Vão meditar! Prontos! 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 Os árabes não é que são do mal, mas alguns deles realmente tem umas ligações com o caos. Então eles se envolvem com magia do caos, invoca demônio, invoca elemental de vários tipos. Alguns deles já realmente serviram o caos, tipo o Sultan Jafar. É isso aí. War of Vengeance! Dwarf Warriors! Very well! Yes! It works! Dowie, attack! Ready! Ready to strike! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Elders! Blow through! Darl! Kasuk! Para os Ancestors! Uhul! Satisfy the Grudge! Satisfy the Grudge! Power of Fire Undinged! Drangom! Skull! For the Ancestor Grudge! Dwarf Warriors! For the High King! Attack the Orcs! Justine! Half Fire Undinged! Strike out! Charge! Satisfy the Grudge! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! For the Kara's Anchor! Yes! 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 Move to attack! Move to attack! Dwarf Warriors! Hold up! The Fire Undinged! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Não! George! Katsukhan Kazikita! Nós demandamos sangue! Resolva os Opsbreakers! Rangue-se! 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 Nós demandamos sangue! A montanha e a casa! Viva! Dwarf Warriors! Rangue-se! Nós demandamos sangue! Dwarf Warriors! Rangue-se! Rangue-se! Let the vengeance begin! The clans unite! Dock! Atacca-se! Vengeance! Be atredito! É uma reconhecimento! Rangue-se! Rangue-se! Move-se-se! Dwarf Warriors! Rangue-se! Dock! columns de salve! Rapaz! Estamos dando bala! Se está sendo efetivo ou não é outra história. Mas estamos dando bala! Não tem troca para sair, só uma água Lá tem o Speedfighter ali Vem rápido! Vem rápido! Para o High King! Sim, Senhor! Estranho! Dwarf-warrior! Estranho! Estranho! Atrapa a terra! Nada que pode ser feito aqui Estranho! Acabou a defesa apesar de tudo Pode chocar bastante ela Acho que até faz sentido Era uma unidade de Bombardier Eu lembro que tinha uma unidade do Warhammer 1 De mod que eu adorava usar Dos Vampiros Eles pegavam aquela magia do olhar de Nagashi Que era tipo um projétil voando E era tipo 3 necromancers atirando isso Era tipo a artilharia dos Vampiros Achei legal Para nem fazer sentido Não importa tanto Se for divertido Vamos lá! Arx está fora! Kill Arx! Atrapa o Arx! Nada pode nos impedir! Ah, cara Seus últimos pentes de bala, hein? Eu acredito Atrapa-lhes através de suas beiras Você encontrará carne eventualmente Ataque pelas barbas Você encontrará carne eventualmente Ataque pelas barbas Ataque pelas barbas Ataque pelas barbas Atrapa-lhes Ataque pelas barbas Yurata-las Vamo Khaff Vamo Khaff Vou botar o ponto Vou botar o malacai aqui, pode ser dono de vestida não, pode aumentar a renda Muito evento, muito evento, muito evento